Não tenho dúvida nenhuma que a democracia, apesar de todas as suas falhas, ainda é o melhor dos regimes. E a democracia representativa, em especial, é a garantia de sanidade das sociedades bem ordenadas. Nada substitui o sufrágio, nada substitui a representação político-partidária. Eu acho que não tem dúvida alguma de que realmente é preciso ter muita responsabilidade na hora de apertar a urna, na hora de sufragar quem será o próximo governante durante quatro anos para o nosso país. São escolhas que são relevantes, são escolhas que são imprescindíveis e são escolhas que vão marcar e determinar qual será o nosso futuro. Porque quando a democracia é solapada, quando a democracia cai por terra, reconstruí-la demanda um tempo muito maior. Legenda Adriana Zanotto